Oi meninas, vou ensinar pra vocês a nossa maquiagem de palco. Vou começar hidratando a minha pele. É muito importante mesmo quem tem a pele oleosa hidratar a pele, tá bom? Assim a sua maquiagem vai durar muito mais. Vocês não vão ver o restinho de glitter no meu rosto, é porque eu tinha gravado outro tutorial antes e, gente, glitter não sai, né? Por nada. Bom, eu começo com a minha sobrancelha. Eu sempre prefiro começar pelo olho, mas você pode começar da maneira que preferir. Uma dica pra sobrancelha é, coloca mais sombra do que geralmente você coloca no dia a dia. O seu olho precisa ficar bem marcado, já que a gente vai usar uma sombra bem marcante também. Então pode fazê-la mais forte que vai dar tudo certo. Agora eu vou vir com um corretivo pra delimitar a sobrancelha e também passar na nossa pálpebra pra servir de base pra sombra. Então você pega um pincel e vai espalhando aí esse corretivo. Bom, agora a gente vai começar o olho. Eu vou começar com esse BT Velvet Marrom, mas pode ser qualquer sombra marrom que vocês tiverem. Esse vai ser o fundinho da nossa base. Então você vai começar esfumando ele bastante pra que ele só seja o apoio, assim, né? Pras próximas cores. Agora eu vou usar essa sombra laranja, pode ser qualquer sombra laranja que você tiver. E assim, sombra colorida é um pouco mais difícil de pigmentar. Então vai colocando várias vezes até você achar que ficou bem pigmentado. E coloca ela por fora desse marronzinho claro pra que apareça enquanto você tiver de olho aberto. Então vai retocando várias vezes até você achar que ficou bom. Agora eu vou vir com o marrom um pouco mais escuro do que o primeiro. E eu vou colocar principalmente nesse cantinho externo pra gente poder escurecer um pouquinho e dar profundidade ao olhar. Agora a gente vai vir com o meu momento preferido, que é uma sombrinha dourada. Eu tô usando essa solta da Colas, mas pode ser a que você preferir. E eu vou passar só no cantinho interno do olho pra dar aquela iluminada. E assim já ficou o efeito lindo dessas três cores juntas. Aí eu retoco um pouquinho laranja, marrom e você vai retocando até ver que o seu olho ficou bom do jeito que você gosta. E tudo bem esfumadinho. Agora a gente vem pra minha segunda parte favorita, que é o glitter. Além da sombra dourada, a gente vai colocar um pouquinho de glitter dourado. Vou dar uma dica muito importante agora. Você vai pegar sua cola de glitter e não coloca ela direto no olho, senão dá errado. Você vai colocar ela na mão. E aí você vai pegar com o dedo e vai dando algumas batidinhas. E aí por cima você vai colocando o glitter também com o dedo dando batidinhas. Assim o glitter vai se fixar melhor e não vai ficar aquela melequeira de cola no olho. Bom, como um passe de mágica, estou aí com os dois olhos prontos e agora a gente vai seguir. Agora eu vou fazer a minha pele. Como eu quero nesse tutorial focar mais assim nos olhos, eu vou passar a pele um pouquinho mais rápido. Mas a gente começa passando base em todo o olho. Você vai fazer uma pele normal, porém você precisa fazê-la um pouco mais carregada. De preferência use produtos mate. Capricha no pó. O pó vai ser a parte mais importante pra aguentar o suor. Faz o seu contorno, blush, iluminador. Mas tudo bem marcado pra poder aparecer bastante na hora de dançar. Agora eu vim com uma bruma só pra fixar aí toda a minha maquiagem. Bom, o próximo passo é o delineador. Quando a gente usa glitter, eu não gosto de fazer um delineador muito grosso. Porque eu acho que tira um pouquinho do glitter. Então eu faço um delineador bem fininho. Eu não puxei gatinho porque eu não consigo muito. Mas quem quiser pode puxar o gatinho no final que fica lindo também. Agora a gente vai pegar aquele primeiro marronzinho que a gente usou e a gente usa a parte de baixo do olho. Geralmente a gente usa essa sombra embaixo do olho que é pra dar uma marcada. Então você não vai colocar na linha d'água. Você vai colocar do lado de fora do olho até quase chegar no cantinho interno. Assim você vai ver que seu olho vai ficar maior, vai ficar mais marcado e vai ficar bem mais bonito para dançar. Bom, agora nós vamos para os cílios e eu vou te dar uma dica muito importante. Então presta atenção. A gente vai pegar a cola. Essa minha é do Atelier de Paris. Eu acho ela maravilhosa. Mas pode ser qualquer cola que você tiver. Você vai passar nos seus cílios e você vai esperar. Muita gente não consegue colar cílios porque assim que passa a cola já quer grudar do olho. Aí não vai dar certo. Então você passa, deixa lá secando. Enquanto isso você vai fazer outras coisas. Aí eu passei um pouquinho de rímel. Só para tirar o excesso de pó que cai nos seus cílios. E deixa os cílios lá esperando. Gente, tenha paciência. Eu passei um batomzinho nude só para não ficar totalmente sem batom. E agora depois de alguns minutos que o meu cílio já estava lá com a cola. A cola já está quase sequinha. Eu vou colar. Prestem atenção no detalhe. Essa parte menorzinha do cílio encaixa na parte interna do olho. Para você saber qual é o lado certo de colocar. Você vai pegar pela frente e vai encostar no meio e vai grudar as laterais. Esse processo exige muita paciência. Pode pedir ajuda de outra pessoa. Mas tenha fé que vai dar certo. E agora o resultado final. Gente, eu estou apaixonada nessa make. Ficou maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. É isso. Um beijo. E tchau, tchau.